5, 4, 3, 2, 1 Bem-vindos ao Top Ondas do Mar A partir deste momento conheça os 15 temas mais votados da semana Olá meu povo, que tal foi a semana? Espero que tenha sido boa Acredito que estava ansiosíssimo por mais uma edição do nosso querido Top Ondas do Mar Top Ondas do Mar, edição número 111 Um programa com produção de Carlos Brandão e Carlos Calibra E a apresentação deste vosso amigo, João Carlos Em nome desta equipa, constituída por 3 bons rapazes Eu desejo a continuação de boa audição A música essa é de luxo, pois foi escolhida por si Que é também um ouvinte de luxo Obrigado pela participação Obrigado por votar no seu artista favorito Tornando isto possível semana após semana Mas bem, chega de conversa Porque eu sei que o que você quer é música E da boa Portanto, vamos dar início à contagem desta semana Está no ar o Top Ondas do Mar E iniciamos esta edição 111 do Top Ondas do Mar Com a música de Zé Moreno Ele que ocupa a 15ª posição Com o tema Mãe, meu doce, encanto Número 15 Mãe, meu doce, encanto Mãe, meu doce, encanto Querida Mãe, meu doce, encanto Querida Mãezinha Mandaste-me ao mundo Eu sei que por mim Eu sei que por mim Fizeste tudo Fizeste tudo Eu sei que por mim Eu sei que por mim Fizeste tudo Tu sabes bem, sempre te quis, junto ao altar Oh minha mãe, quero-te amar Oh minha mãe, meus encantos Tu sabes bem, sempre te quis, junto ao altar Oh minha mãe, quero-te amar Oh minha mãe, quero-te amar Oh minha mãe, quero-te amar Quero-te, 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 tu sabes bem, sempre tem que ir, junto ao altar, Oh minha mãe, quero-te amar, oh minha mãe, meus encantos, quero-te tanto, tu sabes bem, sempre tem que ir, Junto ao altar, oh minha mãe, quero-te amar, oh minha mãe, quero-te amar, oh minha mãe, meu doce encanto, música de Zé Moreno, e passamos de Zé Moreno para o cantor José Perfeito, que esta semana ocupa a 14ª posição, com o tema Meu Velho, número 14. Estive a pensar, como agradecer, o que me ensinaste, me fez crescer, A doença que me levou, fiquei aqui sem ti, jamais esquecerei, o que foste para mim, Anos se passaram, acredita, te peço, a tua imagem, jamais me esqueço, Enjuntos da vida, que te levou, tu não merecias, mas nada apagou, O meu amor, o meu carinho, pois acredita, não estás sozinho, Estás com Deus, estás com Deus, onde estiveres, recebe carinhos meus, Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Com muita emoção Mas não te esqueças Estás no meu coração Adeus, adeus, adeus Meu querido Meu velho Meu amigo O meu amor O meu carinho Pois acreditar Não estás sozinho Estás com sanjos Estás com Deus Onde estiveres Recebe carinhos meus Meu Deus Meu Pai Meu querido avô A vida levou-te muito cedo Mas quero que saibas que adorei todos os segundos passados contigo Eu sei que estás orgulho de olhar por mim Espero que gostes desta pequena lembrança Obrigado por teres assistido Descansa em paz Um beijo deste teu neto que nunca te esquecerá Obrigado avô Obrigado avô Acho que esta semana cai para a 13ª posição com a sua interpretação da Transmontana Número 13 Número 13 Número 13 Número 13 Naqueles monte No norte fui conhecer E naqueles monte Maravilhas que eu fui ver O amor conheci A mulher com quem sonhei Com ela vivi Com ela vivi E acho que não esquecerei Oh, la, la Olha a Transmontana Oh, la, la Mulher minha paixão Oh, la, la Linda Transmontana Oh, la, la O que é meu coração Tu és tão bonita, és linda como ninguém E a mim acredita, não tenho outro alguém Amor vou partir, prometo que vou voltar Ao norte vou vir, para não mais sair E contigo vou casar Oh lá lá, olha a transmontana Oh lá lá, mulher minha paixão Oh lá lá, linda transmontana Oh lá lá, o que é meu coração Oh lá lá, o que é meu coração Oh lá lá, olha a transmontana Oh lá lá, mulher minha paixão Oh lá lá, linda transmontana Oh lá lá, olha a transmontana Oh lá lá, olha a transmontana Dinarte Freitas e a transmontana E não é que aqui o jingle do número 13 Tocou duas vezes, é verdade Vejam lá vocês Top Ondas do Mar, edição 111 Consigo João Carlos, Carlos Brandão e Carlos Calibra E agora vamos ficar com a música de Rui Fontelas Que ocupa esta semana a décima segunda posição com o ritmo do Rec Rec Número 12 Do pé descans O novo ritmo do Rec Rec Quando ela dança, mexe, mexe O seu corpinho me enlouquece Salto para a pista, danço com ela O novo ritmo do Rec Rec Um passo à frente Um passo atrás Mãos na cintura Mexe, mexe Um passo à frente Um passo atrás Mãos na cintura Mexe, mexe Oh lá, oh lá وا Maurera, duper descans O novo ritmo do Rec Rec Maurera, duper descans O novo ritmo, é o rec-rec De pé descalço, a mornita Dança na pista, é mais bonita O povo dança, olhando para ela O novo ritmo, do rec-rec Um passo à frente, um passo atrás Mãos na cintura, macho e macho Um passo à frente, um passo atrás Mãos na cintura, macho e macho Música Maurena, tu pés casi O novo ritmo, é o rec-rec Morena, do pé descalço O novo ritmo, é o rec-rec Um passo à frente, um passo atrás Mãos na cintura, macho e macho Um passo à frente, um passo atrás Mãos na cintura, macho e macho Mãos na cintura, macho e 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 de Rui Fontelas. Top Ondas do Mar, a sua música preferida, os seus artistas de eleição. Avançamos agora com Ricardo Lajinha, ou simplesmente Lajinha para os amigos. Ele que ocupa esta semana a 11ª posição com o tema No Escurinho do Cinema. E tudo a rigor, ela trazia o cabelo arranjado, um ar apaixonado, que me deu um calor. Bebemos um copo de vinho, eu fiz-lhe um carinho, ela mostrou-me um sorriso. E eu vi no seu olhar o brilho do luar, o meu paraíso. Mas foi no escurinho que eu te roubei, aquele beijinho que eu adorei. Os dois agarrados, mas tigre de cena, dois apaixonados no escuro do cinema. Os dois bem juntinho, sempre dentro ao ecrã, quando nos largamos é de manhã. Beijinhos tão loucos, que eu gostei tanto. Não sei se o filme era a cores, ou a preto e branco. O filme era a ação, mas o meu coração não estava nem aí. Depois de termos saído, fiquei distraído, quando olhei para ti. Quando a luz foi apagada, eu não vi mais nada, fiquei fora de mim. Nem as pipocas comemos, e nem percebemos que o filme estava no fim. Mas foi no escurinho que eu te roubei, aquele beijinho que eu adorei. Os dois agarrados, mas tigre de cena, dois apaixonados no escuro do cinema. Os dois bem juntinho, sempre dentro ao ecrã, quando nos largamos é de manhã. Beijinhos tão loucos, que eu gostei tanto. Não sei se o filme era a cores, ou a preto e branco. Mas foi no escurinho que eu te roubei, aquele beijinho que eu adorei. Os dois agarrados, mas tigre de cena, dois apaixonados no escuro do cinema. Os dois bem juntinho, sempre dentro ao ecrã, quando nos largamos é de manhã. Beijinhos tão loucos, que eu gostei tanto. Não sei se o filme era a cores, ou a preto e branco. No escurinho do cinema, na voz de Ricardo Lajinha. Avançamos com mais música, agora com Nicole Viviana. Uma setubalense, que anda nisto dos bailaricos há três anos e que chegou recentemente ao nosso top. Esta semana subiu à décima posição com a sua interpretação do tema Menina Sulta. Número 10. Avançamos com mais música. Ela era lá da Barra, eu de Ipanema Foram ver o campeonato lá em Saquarema Achando que ia dar bom, mas chorou pro clima A mina chegou gigante, cheio de esquemas O moleque apaixonado e ela toda pena Ele queria uma mãe, ela só tinha pena Enquanto ele dormia Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá no pé da areia eu te chamava de sereia Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela eu sentava e escurria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Ah, 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 ah Se a clarema tava quente e ela toda fria Falando que ia pra festa que ela nem queria Mesmo vivendo o partido, ela não desistia A pegada A pegada dos momentos que tiveram dia Sem noção da situação que ele sentia Todos sem entender o que ela fazia Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá no pé da areia eu te chamava de sereia Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela ela sentava e escurria Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Menina solta Com Nicole Viviana Rumo agora à nona posição do nosso querido Top Ondas do Mar Lá encontramos mais uma jovem artista nacional De seu nome Silvia Lages Que nos traz a ouvir nos próximos minutos O tema Pensa Muito Bem Número 9 A vida é assim Nem sempre dá para estar perto A vida é assim Até o amor é incerto A vida é assim Não há nada a fazer Por isso amor Eu vou te dizer Eu vou te dizer Pensa muito bem Pensa muito bem Quando dizes ter saudades Sentir falta do meu coração Pensa muito bem Pensa muito bem Se soubesses o que sinto Não falavas não Do vazio no peito De ter falta de mim Se eu contasse o que sinto Não falavas assim Do vazio no peito Do vazio no peito De ter falta de mim Se contasse o que sinto Não falavas assim A vida é assim Não vale a pena chorar A vida é assim Nem vale a pena parar A vida é assim Não há nada a fazer Por isso amor Eu vou te dizer Pensa muito bem Pensa muito bem Quando dizes ter saudades Sentir falta do meu coração Pensa muito bem Pensa muito bem Se soubesses o que sinto Não falavas não Do vazio no peito De ter falta de mim Se eu contasse o que sinto Não falavas assim Do vazio no peito Do vazio no peito De ter falta de mim Se contasse o que sinto Não falavas assim Pensa muito bem Pensa muito bem Pensa muito bem Quando dizes ter saudades Sentir falta do meu coração Pensa muito bem Pensa muito bem Se soubesses o que sinto Se soubesses o que sinto Não falavas não E agora vamos a uma balada Vamos acalmar um pouco Aqui a emissão E vamos ficar com Elvio Santiago Ele que ocupa esta semana A oitava posição Com o tema Não penses mal de mim De olhos molhados Por não me conter Está tudo acabado Eu tenho o que dizer Minha chama já se apagou Tu apaixonada E eu sem amor Hoje só me restam Estas minhas lágrimas De olhos molhadas De olhos molhados Aceito o meu erro E ver-te sofrer É o que eu não quero Sei que dói demais O que hoje peço E as minhas falhas Assumo, não nego Mas aceita apenas Este meu pedido Não penses mal de mim Quando eu sair Porta fora Não penses mal de mim Quando a chorar Dizer que vou Não penses mal de mim Quando me encontrares Com alguém E refizer a minha vida Por favor Não penses mal de mim Ao dizer-te Que vou Embora Não penses mal de mim Quando a chorar Dizer adeus Não penses mal de mim Quando me encontrares Com alguém E refizer a minha vida Por favor Não penses mal de mim Sinto a tua dor No último abraço Aço Teu coração aflito Sinto no meu peito Sei que esse teu choro É desespero Também vou pensar Nos nossos momentos Hoje só me restam Estas minhas lágrimas Não penses mal de mim Quando eu sair Porta fora Não penses mal de mim Quando a chorar Dizer que vou Não penses mal de mim Não penses mal de mim Quando me encontrares Quando me encontrares com alguém E refizer a minha vida Por favor Não penses mal de mim 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 Quando a chorar Dizer adeus Não penses mal de mim Quando me encontrares com alguém E refizer a minha vida Por favor Não penses mal de mim Não penses mal de mim Elvio Santiago E o tema Não penses mal de mim E não Nós não pensamos mal nenhum Do Elvio Santiago Nem do Elvio Nem de nenhum artista Que vai fazendo parte Deste nosso top Não só a estes 15 mais votados Mas também a todos aqueles Que dizem sim A este nosso projeto E vão estando em votação Infelizmente alguns Ainda não conseguiram ficar Entre os 15 mais votados Mas A gente vai insistindo E quem sabe Ora bem Agora O que eu sei É que vamos ficar Com a voz de Karina Silva Esta jovem artista Que nos vem cantar O amor A Portugal Ocupando assim A sétima posição Número 7 Ok Música 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 A belíssima voz Música 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 Coração na voz de Ana Parrinha Estamos muito perto de saber quem foram os 4 artistas mais votados da semana E que ocupam assim o pódio do nosso top E que até vão ter direito a prémios simbólicos É verdade, fiquem para conferir Por agora, digo-lhe que na 5ª posição Encontramos esta semana mais um artista madeirense De seu nome, Carlos Silva E a sua interpretação do tema I Started a Joe Número 5 Imei Imei E Imei Imai Eu Uma longa noite Of the only sea That the joy was on me I look at the sky Running my hands Open my eyes And I feel of a pain Lapse in my hand Seeing that I said Till I finally did that Witch that I know I won't leave it Oh, hope I only see That the joy was on me I look at the sky Running my hands Over fire And I feel of a pain And I feel of a pain And deep finding What seems that I said Till I finally did that Witch that I know I won't leave it If I only see If I only see Oh, hope that the joy was on me Oh, hope that the joy was on me Oh, hope that the joy was on me Pondas do Mar. Chegámos agora ao pódio da nossa tabela. Quais foram então os quatro mais votados da semana? Bem, vamos começar pela quarta posição onde encontramos mais um artista madeirense de seu nome André Brito que arrecada assim mais um diploma olímpico-musical do Top Ondas do Mar com o tema O Teu Olhar, nesta sua mais recente versão. Número 4 Diploma Olímpico-Musical Hoje eu te vejo a dançar sozinha, mas pergunto, danças comigo? Dizes logo que sim, basta um sorriso, então vem daí, fica comigo. O Teu Olhar é meu, oh yeah, ando perdido, me chama de bom, ficarei contigo. O Teu Olhar é meu, oh yeah, mexe comigo, e eu me varte ao infinito. Ontem acordei a pensar em ti, mas tão bonita eu nunca vi. És uma explosão de amor e desejo, basta um carinho, um beijo. O Teu Olhar é meu, oh yeah, ando perdido, me chama de bom, ficarei contigo. O Teu Olhar é meu, oh yeah, mexe comigo, e eu me varte ao infinito. Hoje eu te vejo a dançar sozinha, mas pergunto, danças comigo? Dizes logo que sim, basta um sorriso, então vem daí, fica comigo. O Teu Olhar é meu, oh yeah, ando perdido, me chama de bom, ficarei contigo. O Teu Olhar é meu, oh yeah, mexe comigo, e eu me varte ao infinito. Ontem acordei a pensar em ti, mas tão bonita eu nunca vi. És uma explosão de amor e desejo, basta um carinho, um beijo. O Teu Olhar é meu, oh yeah, ando perdido, me chama de bom, ficarei contigo. O Teu Olhar é meu, oh yeah, mexe comigo, e eu me varte ao infinito. O Teu Olhar é meu, oh yeah, mexe comigo, e eu me varte ao infinito. O Teu Olhar é meu, oh yeah, ando perdido. O Teu Olhar é meu. O Teu Olhar é meu, oh yeah, e eu me varte ao infinito. O Teu Olhar é meu, oh yeah. O Teu Olhar é meu, oh yeah. O Teu Olhar é meu, oh yeah. E eu me varte ao infinito. Mais um medalha de bronze Do nosso top Ondas do Mar Número 3, medalha de bronze Sozinho nesta estrada Sem saber quem eu sou Saí de madrugada Sem saber para onde vou Já olhei para trás Tentando regressar Eu já não sei mais Para onde me irá levar Diz-me se não me queres mais E eu fico mesmo aqui Não me faças voltar para trás Se não gostas mais de mim Eu já tentei mais que uma vez Entender a razão outra vez O tempo mudou O mundo acabou Eu fiquei sozinho outra vez O tempo mudou O mundo acabou Eu fiquei sozinho outra vez Procuro as palavras O caminho em busca de mim Contaram-me histórias erradas E o vento levou-me de ti Já olhei para trás Tentando-me histórias Tentando conquistar Eu não fui capaz Do meu jardim cuidar Do meu jardim cuidar Diz-me se não queres mais E eu fico mesmo aqui Não me faças voltar para trás Se não gostas mais de mim Eu já tentei mais que uma vez Sinto-me perto de ti Não me faças voltar para trás Não me faças voltar para trás Eu não sei talvez Mas fica perto de mim Não me faças voltar para trás Não me faças voltar para trás Eu não sei talvez Mas fica perto de mim Tens dádiva que eu não acolhi Beleza, eu não te reconheci A vela acesa que arde só para mim Diz-me se não queres mais E eu fico mesmo aqui Não me faças voltar para trás Se não gostas mais de mim Eu já tentei mais que uma vez Entender a razão que tu vês O tempo mudou O mundo acabou E eu fiquei sozinho outra vez O tempo mudou O mundo acabou Eu fiquei sozinho outra vez Márcio Marf no tema Por esta estrada E por esta estrada da boa música Chegamos agora à vice-liderança do nosso top Onde por lá continua Continua Fausto Santos Um artista que já nos habitua também À sua presença neste nosso programa Ocupando inclusive a primeira posição Durante várias semanas Há umas edições atrás Esta semana então ele prevalece na segunda posição Com o tema Amigos Número 2 Medalha de Data Amigo Arruma esta canção No teu coração Mesmo lá no cantinho É só uma palavra Que fica guardada Com muito carinho Amigo Se perguntas o que eu penso Mantenho silêncio Sempre estarei contigo Para o que der e vier E continuar a ser O teu melhor amigo Para o que der e vier E continuar a ser O teu melhor amigo Amizade não se compra Não há dinheiro que pague Nem dá para fazer de conta Se és amigo de verdade Quando se trai amizade Quase sempre faz estragos Os amigos de verdade Tem de ser bem dos dois lados Amigos de verdade Amigo Arruma esta canção No teu coração Mesmo lá no cantinho É só uma palavra Que fica guardada Com muito carinho Amigo Se perguntas o que eu penso Mantenho silêncio Sempre estarei contigo Para o que der e vier E continuar a ser E continuar a ser O teu melhor amigo Para o que der e vier E continuar a ser O teu melhor amigo Amizade não se compra Não há dinheiro que pague Nem dá para fazer de conta Se és amigo de verdade Se és amigo de verdade Quando se trai amizade Quase sempre faz estragos Quase sempre faz estragos Os amigos de verdade Tem de ser bem dos dois lados E se você quer um dos dois E se você quer um dos dois E se você quer um dos dois Amigos, a voz de Fausto Santos Bem, e chegamos então ao momento de saber Quem é o artista que ocupa a primeira posição do nosso top Pois bem, por lá no lugar mais alto da nossa tabela Continua Marta Miranda Esta jovem artista de Santo Tirso Que tem dado que falar com os seus mais recentes temas originais Este é um deles, intitula-se Só Tu e Eu Número 1, medalha de ouro Oh, o teu beijo me provoca Oh, só um toque e eu fico louca Oh, o teu corpo junto ao meu Oh, vem ficar só Tu e eu Sabes que tens poder sobre mim E os meus pontos fracos E desejo ter-te só para mim Só para mim Oh, o teu beijo me provoca Oh, só um toque e eu fico louca Oh, o teu corpo junto ao meu Oh, o teu corpo junto ao meu Oh, vem ficar só Tu e eu Oh, vem ficar só Tu e eu Sabes que tens poder sobre mim Sabes que tens poder sobre mim Um olhar para mim Um olhar para eu corar Fico sem saber o que fazer Porque tu sabes como eu sou Apaixonada por ti E desejo ter-te só para mim Só para mim Oh, o teu beijo me provoca Oh, só um toque e eu fico louca Oh, o teu corpo junto ao meu Oh, o teu corpo junto ao meu Oh, vem ficar só Tu e eu Oh, o teu beijo me provoca Oh, só um toque e eu fico louca Oh, o teu corpo junto ao meu Oh, o teu corpo junto ao meu Oh, vem ficar só Tu e eu Oh, o teu beijo me provoca Oh, só um toque e eu fico louca Oh, o teu corpo junto ao meu Oh, o teu beijo me provoca Oh, vem ficar só Tu e eu Oh, o teu beijo me provoca 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 precisamente pelo pop, trata-se da música nova de Fernando Ferreira intitula-se PEL Navegar Pelo meu lado esquerdo Eu naufrago a direito Resistir a gostar Refiz os segredos Que eu não Te entreguei Despime dos medos O sal Enxuguei Só importa o que eu vivi PEL é o que ficou de ti Mel, sempre que penso em nós Tu nunca estarás só Só importa o que eu vivi PEL é o que ficou de ti Mel, sempre que penso em nós Tu nunca estarás só Prometo lembrar Sorrir, não chorar Foste o início do fim Fui Pierre-Rosso Arlequim Tudo em mim é gostar Refaz os caminhos Que a noite Que a noite Trocou Nós não fomos destino Mas somos calor Só importa o que eu vivi PEL é o que ficou de ti Mel, sempre que penso em nós Tu nunca estarás só Só importa o que eu vivi PEL é o que ficou de ti Mel, sempre que penso em nós Tu nunca estarás só Novidades da semana Top Ondas do Mar Só importa o que eu vivi PEL é o que ficou de ti Mel, sempre que penso em nós Tu nunca estarás só Só importa o que eu vivi PEL é o que ficou de ti Mel, sempre que penso em nós Tu nunca estarás só Só importa o que eu vivi PEL é o que ficou de ti Mel, sempre que penso em nós Tu nunca estarás só Só importa o que eu vivi PEL é o que ficou de ti Fernando Ferreira E o tema PEL Avançamos com Noiseary E o tema Pura Rastro É a segunda De quatro novidades Novidades da semana Top Ondas do Mar Eu só tentei ver-me de pé A forma incerta Para entender-me de cor Em casa Tudo sempre depois A forma incerta Acaba por encostar Mas os carros passam de pé As formas vencem de pé Mas eu não Mas eu não Mas eu não Acabo Tudo o que vem por arrasto E lentamente me caio Só por estar Mas os vasos enchem de pé As folhas movem de pé Mas eu não Mas eu não Mas eu não Noiseary E o tema Pura Rastro Valelo É um jovem Artista Do qual já Aqui lhe demos conta Um jovem natural Do Renelas do Zezer Pempilhosa da Serra Valelo Que Tem vindo A apresentar Temas Com muito ritmo E com vozes Também Surpreendentes Depois Daquele tema Com a participação De Miriam Valelo Traz-nos Agora Um outro tema Survivor Alone Com a participação De Rafaela Novidades Da semana Top Ontas Do Mar Do Mar Música 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 I will survive alone I will survive alone Survive Alone Música nova de Valelo e Rafaela Já agora um abraço para Valelo Bem e já que estamos numa de beijinhos e abraços Deixo aqui também um grande beijinho para a próxima artista Que nos vem cantar e encantar É a Soriana Dianja É com ela que vamos terminar então esta centésima, décima, primeira edição do Top Ondas do Mar Antes de vos falar então do mais recente sucesso da nossa Dianja Dispenso-me de todos vós Este foi mais um Top Ondas do Mar Com produção de Carlos Brandão e Carlos Calibra E apresentação deste vosso amigo João Carlos Em nome desta equipa desejo-lhe a continuação de dias felizes Com muita saúde e sempre claro com boa música Xalalalala É música nova de Dianja E assim terminamos o programa desta semana Um abraço e até ao próximo Top Ondas do Mar Novidades da semana Top Ondas do Mar Xalalalala Se tu queres um beijo O meu amor vem já Xalalalala Xalalalala Se não vens agora Eu vou te apanhar Xalalalala 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 Eu já decidi Vou lutar por ti Sei que tu me amas E sentes paixão És envergonhado Mas estás tramado Vou à tua casa Ao bar teu coração Sou mulher de gala Desenvergonhada Louca do desejo Pra ter o teu amor Já que tu não vens Eu não espero mais Vou já ter contigo Vais ver o que é bom Xalalalala Xalalalala Se tu queres um beijo O meu amor vem já Xalalalala Xalalalala Se não vens agora Eu vou te apanhar Xalalalala 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 Eu já decidi Quero ser feliz Sei que tu me amas Não me queres perder Quando chego perto Morres de desejo Ai como eu adoro A tua timidez Sou mulher de gala Desenvergonhada Louca do desejo Louca do desejo Pra ter o teu amor Já que tu não vens Eu não espero mais Vou já ter contigo Vais ver o que é bom Xalalalala Xalalalala Se tu queres um beijo O meu amor vem já Xalalalala Xalalalala Se não vens agora Se não vens agora eu vou te apanhar Xalalalala 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 E semana após semana, vote no seu artista de eleição.